PEDRIL DO CHARME PEDRIL DO CHARME Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Eu tava de boa em casa E ele chegou Chamando ela pro clipe Eu disse demorou Puta que pariu Foi ganhar de novo Aê parceiro Eu vou te dar o troco Aê parceiro Eu vou te dar o troco Tu é um rapariga Tu é um rapariga Tu é um rapariga Porra Caralho Gosta aí Bora Gosta aí DJ Felipe Som O melhor do som automotivo Gosta aí Legenda por Sônia Ruberti